Acompanhando anos no Brasil, no passo de vista com prefeitos eleitos e reeleitos. E o nosso convidado desta semana é o prefeito de Vitorino Freire, seu Zé Leandro. Seu Zé Leandro, desejamos a você sucesso, que Jesus sempre esteja com o senhor, realizando um bom governo lá em Vitorino Freire. Em primeiro lugar, eu queria que o senhor falasse quem é o Zé Leandro. O Zé Leandro Maciel nasceu em Vitória do Mearim e perdi minha mãe aos quatro anos. E meu pai se mudou para o município de Vitorino Freire e eu cheguei lá em 1954. Meu pai lá se estabeleceu, empresário no ramo do comércio, fazendas. Bom, eu tenho uma família tradicionalmente política lá em Vitorino Freire. Meu irmão já foi prefeito, Hilton Maciel, durante seis anos. Meu pai já foi vereador, presidente de Câmara. Tenho uma irmã de cinco mandatos, presidente de Câmara, sobrinhos. Tenho uma tradição política em Vitorino Freire ao longo desses 40 anos. Então, a gente, nesse período, vem sempre ajudando todos os candidatos, todos os ex-prefeitos. Vim para cá, para São Luís, aos sete anos, dez anos, estudar. E aqui me estabeleci, botando minhas empresas. Casei com a Maria de Fátima, a Maria Fátima Gedeão Maciel, que é minha esposa. Tenho três filhos, cinco netos maravilhosos. Tenho o Genro Gustavo, tenho a Daniele e a doutora Flávia. E a gente tem algumas empresas aqui, mas lá em Vitorino nós temos também um investimento alto. E que a gente sempre teve esse contato direto com a população de Vitorino Freire. Então, minha vida é uma vida simples, né? Ser cidadão, uma pessoa que gosta, seu principal lazer é trabalhar. Tenho uma família muito bonita, muito unida. Sou meu pai, nós somos 24 irmãos. É uma família muito grande. E a gente tem em mente e tem uma diretriz, uma reta a seguir, que é essa. É respeito ao cidadão, é manter a família, uma família unida, progressista. Também orientando todos eles com respeito ao cidadão. E assim foi o aprendizado que a gente teve do senhor meu pai, que é o militar Maciel, e de minha mãe, a Marcelina. E a gente tem esse princípio, um princípio que, acima de tudo, é respeito a Deus, e respeito ao cidadão, e respeito à família. A família é sempre unida. E com esse objetivo eu tenho alcançado, acho que todo cidadão, toda cidadã no Brasil e no mundo alcança tudo o que quer quando você tem aquela coisa, o foco principal, que é a família, que é respeito ao próximo, e que, acima de tudo, manter a humildade. Como foi a sua eleição lá em Vitorino Freire? Eleição municipal sempre é uma eleição muito difícil, muito conturbada, muito bem disputada, mas a gente soube superar com organização, com inteligência, com respeito ao adversário, e sempre focando o nosso objetivo principal, que é o povo, que é a juventude, que é as crianças, que é os nossos velhinhos, nossos agricultores, enfim, o povo em geral. Nós tínhamos um foco principal, que é a carência maior do Vitorino Freire, do Maranhão e do Brasil, que é a pobreza ainda, ainda é muito forte no Brasil, com todos esses programas maravilhosos implantados aí pelo Lula, pela nossa extraordinária presidente Dilma, pela nossa grande governadora Rosiana Sarney, que vem também dando esse trabalho maravilhoso aqui no Maranhão, mas ainda existe, não se acaba uma pobreza ao longo desses anos, centenas de anos, no Brasil, no passo de mágica. Mas, ainda em Vitorino Freire, nós vamos focar nesse exemplo que vem dando a Dilma, que está dando a nossa extraordinária governadora, nós vamos dar esse exemplo também no Vitorino Freire, nós vamos dar um passo largo para diminuir, se não acabar de deixar bem, bem diminuído essa classe, a pobreza em Vitorino Freire. Então, foi uma eleição muito focada nesse sentido. E, como eu te falei, sempre respeitando o adversário. Agora, é como eu te disse, é eleição municipal, é eleição municipal. O cara, para entrar em eleição municipal, ele tem que ter, acima de tudo, um foco, muito objetivo, muita coragem e muita determinação. Isso eu tive e o povo quis, a minha mensagem foi bem aceita e ganhamos a eleição, uma eleição muito bonita, muito boa e foi uma eleição muito gratificante. Agradeço a Deus e agradeço ao povo de Vitorino Freire pela oportunidade e vou dar tudo de mim para não decepcionar esse povo maravilhoso, aquela juventude, enfim. Vitorino Freire, pode ter a certeza que escolhi um grande prefeito. Obrigado. Obrigado.